Com a este, o Lula tem 54% dos votos válidos nesse segundo turno contra 46% de Jair Bolsonaro. Essa é a notícia que eu vou compartilhar com vocês no boletim 247 dessa tarde de quinta-feira. Meu nome é Guilherme Paladino e antes eu só gostaria de pedir, por favor, que vocês já deixem um like e também se inscrevam aqui na TV 247 para não perderem nenhum dos nossos vídeos e lives aqui de jornalismo progressista e independente totalmente de graça no seu YouTube. Então, bora para a notícia sem mais delongas, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Aqui com mais destaque a gente tem esse último levantamento do Instituto Coaeste que foi publicado agora mesmo, agora há pouco, que mostra esse cenário de estabilidade no segundo turno com uma distância de 8% dos votos válidos entre o ex-presidente Lula, que está em primeiro lugar, e Jair Bolsonaro, que está aí na segunda colocação para esse segundo turno das eleições presidenciais. Então, vamos ver aqui alguns detalhezinhos dessa pesquisa que é muito interessante. A gente tem aqui, nos votos válidos, como eu já disse, 54% para o Lula e 46% para o Bolsonaro, mas, nos votos totais, o Lula tem 49% e Bolsonaro tem 41%. Vale lembrar que, nos votos totais, são os votos que consideram também os brancos e os nulos. Então, todos os votos que seriam das urnas eletrônicas, e aí, nos votos válidos, a gente tira esses brancos e nulos e são só os votos que vão, de fato, ser contabilizados para eleger o próximo presidente do Brasil. A pesquisa Coeste ouviu 2 mil eleitores entre os dias 10 e 12 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E uma coisa muito interessante que a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, que é uma fala do Felipe Nunes, ele que é diretor do Instituto Coeste, é justamente mostrando aqui que eles também puxaram um novo critério de pesquisa, que é o Likely Voter Model, que é justamente mostrando os eleitores que têm uma probabilidade maior de comparecer no dia de votação, ou seja, tentando prever aí como que vai ser a abstenção no dia da votação para ver entre esses eleitores que não pretendem ir, você tira esses eleitores do cálculo e faz novamente uma estimativa de quantos por cento de votos cada um dos candidatos teria. É mais ou menos assim, eles entrevistam as pessoas e perguntam, Ah, você foi votar no primeiro turno? Qual o seu interesse de votar no segundo turno? Qual o seu interesse nessa eleição? Então eles fazem aí, traçam uma porcentagem de quantas pessoas não têm muito interesse na eleição e consideram que essas pessoas não vão votar. A partir disso, retirando essas pessoas, eles fazem um cálculo com as pessoas que têm interesse de votar e veem quanto mais ou menos daria aí o resultado da eleição, é justamente tentando prever essa abstenção. E nesse modelo, o diretor Felipe Nunes mostra que Lula teria 53 e Bolsonaro 47. Então a vantagem cairia de 8 para 6 pontos, mas ainda assim é uma vantagem muito significativa. É tentando justamente aproximar aí o resultado e mostrar que mesmo com o índice alto de abstenção, o Lula mantém uma vantagem confortável em relação a Jair Bolsonaro. É muito importante que os institutos tentem prever isso justamente para que as suas pesquisas tenham um acerto um pouco maior nas eleições, justamente para que políticos oportunistas e golpistas como Jair Bolsonaro não descredibilizem esse tipo de levantamento, que é muito importante para a democracia. A gente tem aqui também no site do Brasil 247 todos os dados da pesquisa, você pode conferir aqui no site a pesquisa na íntegra, a gente tem todos os dados aqui mostrando absolutamente todas as páginas e aí vocês podem tirar completamente todas as suas conclusões. Vale lembrar que a pesquisa está protocolada no TSE sob o número BR 07106 barra 2022. E só um último dado que eu gostaria de mostrar aqui para vocês nessa eleição, a gente tem aqui mostrando justamente o Likely Voter na tela, a gente vê justamente aqui, eu quero mostrar os votos dos eleitores de Ciro Gomes e os votos dos eleitores da Simone Tebet, para quem que vai. E a gente vê a pesquisa mostrando aqui que 47% das pessoas que votaram em Simone Tebet no primeiro turno pretendem votar em Lula. Esse é um crescimento de 14% em relação à última pesquisa, então muita gente vai querer votar no Lula e que votou na Simone Tebet no primeiro turno. Tem um aumento aí significativo, vale lembrar que a Simone Tebet entrou agora de fato na campanha do Lula. 31% dos eleitores de Tebet vão se manter nulos, não vão votar em nenhum dos dois. E houve uma queda aí de 28% para 18%, ou seja, 10% das pessoas desistiram aí de votar no Bolsonaro, sendo essas pessoas que votaram aí na Simone Tebet. E a gente tem entre os eleitores do Ciro Gomes um crescimento significativo também de 7%. De 47% para 54% das pessoas que votaram no Ciro no primeiro turno pretendem votar no ex-presidente Lula. E, mais importante, uma queda acentuada entre as pessoas que votaram no Ciro e pretendem votar no Bolsonaro. De 37% agora caiu para 25%, então uma queda aí de 12% e um aumento nas pessoas que pretendem não votar em nenhum de 7% para 19%. Bom, eram esses os destaques da pesquisa Quest que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado para quem ficou no vídeo até agora, meu nome é Guilherme Paladino, reforçando aqui o pedido para vocês deixarem o like no vídeo e também se inscreverem aqui na TV247. E, é claro, se vocês puderem, compartilhem esse vídeo com as outras pessoas para elas terem uma noção aí de como está esse cenário eleitoral e também para ajudar a fortalecer a gente aqui no YouTube. Muito obrigado a quem ficou até agora, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, valeu e falou!